e a família top no gás sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera esse vídeo é um vídeo que muita gente estava esperando muita gente mesmo ligando Danilo como é que ficou o consumo do Honda City do New City né no kit maestro da BRC que nós fizemos o desenvolvimento desse carro lá em volta redonda na oficina do Douglas da Auto Sul galera que é justamente ele que vai agora trazer esse conteúdo para nós porque cada um ficou responsável por dois carros e o Honda City ele que tá na responsabilidade agora nós vamos ver como que ficou um carro que vai se tornar um dos mais econômicos no GNV do Brasil e a evolução do kit maestro da BRC trouxe aí uma novidade para o supermercado esse carro galera em muitos momentos roda 100 porcento no GNV vocês sabem que carros de injeção direta eles têm que ter uma dosagem mínima de gasolina junto com o gás mas esse caso específico do Honda City aí conseguimos deixar em muitos momentos 100 porcento no gás isso é uma evolução fantástica então esse vídeo merece teu like e merece a sua inscrição se você não é inscrito mas sem mais delongas vamos ver agora que que o Douglas vai trazer para nós do consumo desse New City tamo junto não esquece você tá pensando em pegar um carro econômico fica de olho nesse carro e de de repente você pegar também um HR-V a new HR-V também que é que é o lançamento da Honda fica esperto que são carros top e fica top no gás com kit BRC Fala aí Douglas pessoal muito bom dia tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês já vai se inscrever no canal deixando seu like compartilhe e comente pessoal tá aqui o primeiro New City com o sistema maestro da BRC galera do Brasil já quero deixar um abraço para o Danilo top no gás já fiz os testes aqui vamos falar de consumo de combustível líquido consumo de gás mostrar para vocês detalhes da instalação tá tudo feito com muito capricho eu vou mostrar para vocês aí detalhes tá tudo feito com muito capricho redutor de pressão válvula de abastecimento com manômetro filtro do GNV pessoal os injetores feito um suporte aqui com muito capricho olha só a mangueira tem os extensores também dentro da admissão tá já injeto o gás direto na cabeça da válvula e olha só pessoal tudo muito caprichado tá aqui o módulo do carro esse aqui é o módulo maestro todo o acabamento com fita pano é tudo muito caprichado instalação tem tudo muito bem feito e mostrar para vocês aqui o interior do carro a chave comutadora a gente a gente vai dar acabamento ainda a provisória para botar tampinha com acabamento direitinho combustível líquido acabamos da partida já no GNV comutação suave tudo direitinho olha só gasolina GNV nesse momento pessoal em marcha lenta ele está 100% no gás tá 100% no gás está aqui o espaço no porta-malas o cliente optou por dois cilindros de sete são dois cilindros de sete metros cúbicos suporte bem firme parafusos presos em longarina ainda ficou com um ótimo espaço tá excelente espaço no porta-malas pessoal estou fazendo os testes aqui abastecer de gás tá pegou sete ponto três metros cúbicos vou colocar aqui ao lado eu fechei um cilindro esse carro aqui está com dois de sete e meio deixei apenas um aberto completei estou aqui fazendo os testes na Dutra condição ar-condicionado ligado e respeitando os limites de velocidade 100 e 110 fazendo a média aí para vocês está no GNV estou aqui na pista falando um pouco do carro do funcionamento esse carro aqui ele é táxi 15 dias basicamente de uso do GNV o cliente já percorreu quase 5 mil quilômetros então é um carro que roda bastante o cliente elogiou muito o funcionamento elogiou muito a questão da economia do GNV desse carro elogiou demais o consumo de combustível líquido que a gente vai citar já já e sem falhas funcionamento muito suave potência muito, muito bacana e nessa condição de uso agora ele está 100% no GNV esse tipo de digibilidade, esse tipo de carga que eu estou aplicando agora aqui no carro ele está funcionando 100% de GNV se eu aplicar uma carga a mais, uma ultrapassagem ou algo do tipo ele adiciona pouca gasolina esse cliente ele fez o seguinte teste ele completou o tanque ele percorreu mais de 2 mil quilômetros foi 2.300 se eu não me engano e completou novamente o tanque e coube 6 litros de gasolina 2 mil mais de 2 mil quilômetros deu 6 litros de gasolina sendo que parte desse percurso ele rodou na gasolina a gente falou que quando acabou o gás rodou uns 12 quilômetros na gasolina aí já vai 1 litro e as partidas toda partida é no combustível líquido depois passa para o gás muita economia uma grande surpresa desse sistema maestro é esse alto desempenho alta autonomia e um consumo mínimo de combustível líquido e o funcionamento nem se fala perfeito sobre o desempenho precisar fazer uma ultrapassagem o carro responde muito bem sem falhas excelente desempenho aí pessoal nós acabamos agora 158 quilômetros com 7.3 metros cúbicos vou deixar a conta para vocês aqui desligar aqui beleza galera vou deixar a continha para vocês aqui direitinho 158 quilômetros com 7.3 metros cúbicos funcionando 100% do GMV pessoal estou aqui agora com o proprietário da máquina o Carlinho trabalha com taxa há mais de 30 anos precisa de economia economia de combustível e nada melhor do que o próprio cliente relatar aí já rodou quase 5 mil quilômetros Carlinho o que você achou do carro potência autonomia conta para a galera aí muito bom eu nem sinto a diferença eu nem sei quanto está na gasolina no gás está perfeito a economia está muito boa na estrada eu vou para o Rio pego o trânsito pego tudo juntando com a estrada dá mais de 20 bacana na cidade 14 com o domingo o feriado dá 15 e eu pego o trânsito de 6 horas de meio dia eu trabalho o dia todo pego tudo os engarramamento possível dá sempre mais de 30 13 tem 14 tem dia que chega até 15 depende do do danço mas muito bom maravilha maravilha já está economizando a gente tem esse probleminha aí de preços meio bagunçado de combustível mas quando voltar à normalidade vai economizar mais ainda né meu amigo com certeza na estrada está muito bom andando mais de 20 chega a gastar 24 centavos um quilômetro é isso aí gastando 50 60 isso aí o Carlinho pessoal faz a conta direitinho tem um caderninho dele que ele anota quilometragem 35 anos no táxi desde 1987 e tudo galera tudo no detalhe tem uns caderninhos ele anota o KM consegue tirar a média direitinho ele é muito que tem eu rodei 2.300 e pouco 2.500 quilômetros gastei 6 litros eu rodei 12 quilômetros da gasolina está dando 340 340 quilômetros gasta um litro de gasolina muito bom maravilha né bom demais é isso aí Carlinho muito obrigado pelo depoimento tem uma galera aí dependendo aí da economia do GNV já quero deixar mais um abraço para o Danilo Topno Gás Danilo aí cliente satisfeito com o primeiro sistema maestro da BRC do Brasil galera Auto Sul aí sempre na frente beleza obrigado Carlinho obrigado pela confiança muito bom muito bom tamo junto amigo super satisfeito que bom e nós mais ainda viu aí mostrei para vocês detalhes da instalação fiz o teste de pista fiz quase 22 quilômetros por metro cubo de gás funcionando apenas no gás aquele regime de trabalho que eu mostrei para vocês só funciona a gás tá segundo relato do cliente o cliente está com esse carro 15 dias aproximadamente rodando no GNV já percorreu quase 5 mil quilômetros pessoal é um carro táxi que roda bastante já está tendo bastante economia e segundo ele esse carro está fazendo chegou a fazer 15 quilômetros dentro da cidade tá com trânsito rodando com ar-condicionado sem o ar e é um carro que roda muito meu amigo Danilo o carro ficou sensacional funcionamento arrancada performance ficou muito muito bom sistema de sexta geração BRC Maestro beleza galera mostrei tudo para vocês aqui se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários deixa aquele like que é muito importante beleza e se você não é inscrito no canal se inscreva beleza como sempre AutoSul sempre na frente um grande abraço beleza Bill irus ramb rã ramb